Eu vivo uma eterna dualidade. Como desenvolvedor, formado em ciência da computação, eu vejo um mundo de oportunidades globalmente. Eu acho que é muito uma questão individual da pessoa tomar suas próprias decisões. Mas como empreendedor, eu vivi o movimento da Índia. A Índia começou um hashtag return to home, né? De certa forma, a Índia entendeu que os talentos estavam saindo do país e falando, puta, volta pra casa, vamos criar oportunidades aqui dentro. Eu vivo esse lado de, cara, os talentos estão indo embora. Ao mesmo tempo, vendo amigos também que foram um pouco num sonho e se frustraram. Então a gente tem um mix. Dentro desse mix, a minha mensagem final é o Brasil é um excelente celeiro. Eu realmente espero que a cada ano que passa, as empresas entendam cada vez mais isso. Consigam proporcionar ambientes saudáveis pros desenvolvedores crescerem, construírem também, terem a capacidade de empreender. Eu tenho muito orgulho do Grupo Primo. Nós fomos em vários, vários desenvolvedores no time e nas empresas. Nosso turnover é baixo. A gente tenta proporcionar caminhos desafiadores. Os devs estão na linha de frente do business. Divide com eles essa responsabilidade.